O objeto misterioso de outra galáxia está enviando sinais a cada 16 dias para a Terra. Rajadas rápidas de rádio são um dos fenômenos mais misteriosos da astrofísica. São emissões de radiação na forma de ondas eletromagnéticas que carregam muita energia, vindas de algum lugar do espaço profundo. Os pulsos duram milissegundos, bem menos que um piscar de olhos. E é por isso que são tão difíceis de estudar. Para piorar, as EFFBs são totalmente aleatórias. Quando conseguimos encontrar alguma, astrônomos se aventuram a enterrorizar sobre suas origens, mas dificilmente conseguem identificar com certeza. Na verdade, de mais de 100 EFFBs identificadas na história, só 5 tiveram seus pontos de origem definidos. Em nenhum dos casos, culpado exato pela emissão, foi identificado com precisão. Agora, um novo elemento apareceu para complicar ainda mais essa história. Pela primeira vez, cientistas encontraram um sinal de rádio que não é aleatório, mas que obedece um ciclo temporal definido. Essa emissão foi identificada por um radiotelescópio canadense. E o que foi descoberto pelos cientistas é que esse sinal enviado do espaço segue uma tendência em padrão de 16 dias. A descoberta é única. A maioria das rajadas rápidas de rádio aparecem apenas uma vez e nunca mais se repetem. Dessa forma, estudá-las e encontrar-se os locais de origem é bastante difícil. Algumas vezes, esses fenômenos até aparecem mais de uma vez, mas nunca com intervalo definido. Nesses casos, os astrônomos até conseguem mapear suas rotas e encontrar a galáxia em que elas se originaram. Os pesquisadores ainda não sabem exatamente o porquê desse novo ciclo observado, mas dá para criar várias hipóteses. Essa periodicidade, em si, não é uma característica incomum no espaço. Objetos cósmicos, como os chamados buracos negros, estrelas e planetas também obedecem padrões temporais. Por exemplo, como as FFBs envolvem quantidades enormes de energia, é provável que elas surjam a partir de eventos extremos, envolvendo buracos negros ou estrelas. Mas esses sinais enviados do espaço e seus padrões conhecidos, muitas teorias estão afirmando que pode ser um sinal de uma nave ou mesmo um alerta. Agora os cientistas estão focados em identificar a origem desses sinais. Já outros acham que pode ser uma espécie de código Morse e que seja até mesmo possível decifrar essa mensagem que está sendo enviada. O que seriam esses sinais de rádio enviados do espaço a cada 16 dias? Comente a sua opinião sobre esse assunto. Comente a sua opinião sobre esse assunto.